Amanhã, sábado, as igrejas católicas vão retomar as atividades presenciais, vão voltar a receber os fiéis para as celebrações. Com a gente, para conversar mais sobre isso, está o padre Elison Silva. A gente já dá o boa tarde, padre, para o senhor. Como é que está aí essa expectativa? Porque, na verdade, a igreja católica não parou, né? Se adaptou a esse período de pandemia, continuou atendendo os fiéis de forma virtual e agora vai receber de volta os fiéis nas igrejas. Como é que a igreja vivencia esse novo momento? Como é que está toda essa expectativa e preparação? Depois desse tempo de espera, amanhã nós vamos poder reabrir as paróquias para participarmos da missa. Então, quais são as exigências? O cuidado, a preocupação com a higienização do ambiente. As paróquias foram orientadas a preparar por meio desta higienização. E também o cuidado com a entrada das pessoas, o fluxo não gerar aglomeração. E, para isso, é preciso diminuir a capacidade de pessoas. Vamos recomeçar com 30%. Então, é necessário que haja um agendamento para participar da celebração. Cada paróquia tem a autonomia, a iniciativa de como fazer esse agendamento. E é obrigatório o uso da máscara, como também é obrigatório a questão de higienização na entrada da igreja e todos aqueles cuidados sanitários de evitar aglomeração, respeitando a distância de um metro e meio entre um fiel e outro. As igrejas já estão nos lugares até marcados para sentar mais a devida distância. E também o cuidado na fila da comunhão, o proceder, o distanciamento, o cuidado também na hora de receber a Eucaristia. É sempre essas medidas que nós já conhecemos tanto, mas sempre para favorecer a participação e o compromisso da igreja de defender, de proteger a vida. O importante é não participar, não ir para a igreja sem ligar, sem marcar. Não é uma questão de excluir ninguém, mas é para evitar, porque já recebemos apenas 30%, evitar que as pessoas fiquem sem participar da missa. Todas as paróquias foram orientadas para aumentar o número de missas, para favorecer a participação de todos nessas celebrações. Padre, então, pelo que o senhor nos explicou, todas as igrejas vão reabrir seguindo essas recomendações. Isso. Inicialmente, a catedral é que abrirá na segunda-feira por conta da novena de Nossa Senhora dos Prazeres. Então, as igrejas, que deu certo, todas, dia 15, amanhã. Mas a catedral metropolitana do centro de Maceió, por conta da festa, abrirá para novena. Então, terá uma abertura própria dentro das celebrações da festa de Nossa Senhora dos Prazeres, dia 17, segunda-feira. Claro que cada paróquia, cada padre tem autonomia de ver se todas as comunidades, as capelas, mas todas as paróquias estão autorizadas a faltar funcionamento.